Canal Dublo Imitando a apresentar Pelo amor de Deus, ajudem o São Paulo com uma vitória Estão aceitando o Pix O que é que tá acontecendo com o São Paulo? Ele tá mais tonto que mosca em ar-condicionado E começou atacando Jogador do Red Bull entregou a tapioca pra Luan Que deu essa meia cipuada pra fora Comigo não tem esse negócio de meia cipuada Agora isso é que eu chamo de carrinho da febre do rato Foi bem certinho Providencial, Chicó Vai dentro, João E esse lance, Chicó O Salah brasileiro lançou na área Mas mandaram pra fora Pois a única coisa que parece com os dois É a bala do meu rifle Dou solo em uma nos peitos dos dois Agora esse é o segredo da cuspida na luva Volpe segura e não arrota pra ninguém Agora é o lance do gol, Chicó Éder recebeu na esquerda E cruzou na muleira do tal do Rigoni Pra abrir o placar Torcedor do São Paulo uma hora dessa Já tava lembrando dos 9x1 E já tava levantando faixa de rumo ao Catar Os coitado iludido Esse foi curioso Arthur manda esse chute que deixou Volpe torcendo mais do que petista pela queda de Bolsonaro Segundo tempo começa com o tricolosinho pressionando Reinaldo mata no peito e sai correndo feito bonequinho de videogame E mandou uma cipuada Mas Cleiton pega com facilidade Agora o lance do empate, Chicó Salah cruzou na área E Alejandro de muleira empata Jogada retada de boa do Red Bull E Salah manda uma leruada E Volpe como um bode Rebotou e depois pegou de novo Tricolosinho também dá uma cipuada com o Éder Mas Cleiton como bode Salvou o Braga No rebote Vitor Bueno tava impedido Alesado Agora se liga no gol da virada, Chicó Jogada retada até chegar em Arthur Que deixa o infiteto pra trás E mandou esse limão lá na gaveta Essa hora São Paulino já tava fechando a faixa de rumo ao Catar E dizendo pra Crespo Vai te catar Miranda, é verdade que o Crespo sumiu? Ah, quando terminou o jogo ele virou e começou a cantar Tô indo embora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Deixe seu like e se inscreva no canal Compartilhe com a galera e nos siga no Instagram